Então, ou seja, tem várias iniciativas. Teve a Deixa Lá Treinar, por exemplo, a gente virou patrocinadora do Vasco. Então, o time feminino do Vasco, a gente é patrocinadora. Culpa do Casemiro, que me meteu no Vasco. Eu sou palmeirense. Mentira! Eu ia falar que você torce. Eu sou palmeirense. Aí eu abri uma caixinha de perguntas. Eu tinha conversado com o Casemiro uns três dias atrás. Ele me contou que ele era vascaíntro. Mas porque ele começou a narrar o Shark, né? E daí me mandava uns trechos. Porque quando eu entrei no Shark, ele começou a falar assim... Quem quer sacar ao pai? Porque ele busca tudo, né? Qual o patrimônio de cara ao pai? Nossa, joga na cara, cara ao pai. Não sei o que, né? E daí começaram a me mandar. Foi muito engraçado. Daí eu achei muito bacana e falei com ele. Aí ele contou a história dele, não sei o que. Contou o que era vascaíntro. Só. Abri uma caixinha de perguntas e mandaram assim... Compre o Vasco. Aí eu falei... Que história é essa de compre o Vasco? Aí eu só repostei, né? Assim, marcando ele. Falando de... Casemiro, o que que estão falando do Vasco aqui? Ele postou nas redes sociais dele 15 mil pessoas. 15 mil. Meu pai. Em uma hora eu fui tirar a maquiagem e voltei no meu celular 15 mil pessoas. Tinha um invadindo o meu Instagram falando... Compre o Vasco, eu ajudo o Vasco. Compre o Vasco. Eu falei, gente... O que que tá acontecendo? Aí eu fiz um stories falando... Eu sou palmeirense. O que que aconteceu? Aí eu liguei pro Casemiro, ele tava numa live. Depois ele me retornou. Ele falou assim... Não, é que o vascaíno tá meio desesperado. Porque o Vasco não tá tão bem. Assim como a maior parte dos times brasileiros sofreu muito em gestão financeira, né? E daí ele falou... Putz, tá. Aí eu falei, gente, ó... Não sou vascaíno, mas vou entender o que tá acontecendo com o Vasco. Aí eu gostei muito da história do Vasco. Me apaixonei pela história do Vasco. Aí vi que era uma oportunidade também de estar com o Vasco. Porque eu nunca tinha imaginado investir no futebol, né? Sempre gostei de jogar, mas nunca tinha visto como negócio. E daí surgiu a oportunidade de primeiro patrocinar o time feminino. Que eu achei que tinha tudo a ver. Porque, putz, né? É sempre o time que é o último a ser falado. Ou lembrado. Agora que a gente tá mudando isso. Que a gente tá lotando o estádio pra assistir mulher jogando e tudo mais. Esse ano tem... Tem Copa feminina. Exatamente. E daí eu peguei e... Investi numa empresa no Shark. Que ela tomou cinco nãos, a Fernanda. Ela tomou... Não, inclusive, meu. Mas eu falei que ia ser embaixadora dela. Porque ela montou uma campanha de apoio à mulher no esporte. Aí olha como é importante. A gente acaba fazendo isso no dia a dia. A gente se reconhece. A gente fala, caraca, mano. Ela tomou não, mas... Putz, não me custa nada, né? Apoiar um movimento desse. Uma bandeira dessa. Então, olha, eu vou ser sua embaixadora. E comecei a mentorar ela. Ela fez três pits pra mim. Até ficar alinhadinho o negócio dela, né? Arrumar a casa. E daí eu decidi ser sócia dela. Nisso surgiu o Vasco. Falei, ah, deixa ela treinar. Vamos levar pro Vasco. E daí a gente patrocinou junto o time feminino. Agora ela já tá entrando em outros times. Não vou dar spoiler aqui. Mas em vários times. Uau. Como é que funciona o retorno financeiro disso? Então, a gente reza... Não, tô brincando. A gente vai perceber. É porque quando você patrocina um time... Não, do patrocínio, você tá falando, eu pensei que era das empresas. Não, do patrocínio. Da empresa demora um pouco, obviamente. Porque a gente tá investindo em negócios. Então, não é tão rápido quanto a bolsa. As pessoas acham que bolsa demora. Não, porque assim, eu investi no teu negócio. Então, putz, eu só vou ganhar dinheiro quando eu vender uma participação disso ou com lucro disso. Então, e se a gente tiver reinvestindo, vamos imaginar. A gente pega todo o lucro que a gente ganha aqui, que a gente já vai virar sócia, né? Então, a gente pega todo o lucro e a gente vai reinvestindo. Então, ou seja, demora pra você tirar dinheiro de verdade. Na bolsa, não. Eu vendo as ações, eu tô fora. Então, demora um pouco mais. Agora, com o patrocínio, é na visibilidade. Então, o quanto você pode ganhar com aquela visibilidade. Aí que é um ponto também importante de dizer. Muito se fala, né? Que, ah, porque os times femininos não têm apoio das empresas, etc. Gente, você quer ajudar os times femininos a ter apoio das empresas? Assiste jogo. Porque se ninguém assistir, ninguém vai patrocinar. Você imagina, você pega uma pessoa que não tem audiência. É a mesma coisa da internet, da influenciadora. Ah, porque a gente tem que apoiar. Sim, temos que apoiar a pessoa que tem lá 100 seguidores. Mas a empresa tá olhando quem tem muitos seguidores. Então, ou seja, a gente tem que olhar pelo lado da empresa. A empresa não é uma ONG. Ela quer retorno. E ela tem um limite de dinheiro que ela pode gastar com marketing. Então, ela vai colocar onde ela tem retorno. Então, é muito importante de dizer que toda empresa, ela vai ter, ela vai patrocinar ou ela vai participar se tiver retorno. Então, no caso, putz, foi um desafio. Por que você não entrou pelo masculino? Não, eu quero entrar pelo feminino, falar e tudo mais. E eu quero trazer essa visibilidade. Agora, você vai falar assim, putz, se você patrocina um time masculino e um feminino, qual que vai trazer mais retorno, mais rápido pra empresa? Masculino? Então, a gente precisa começar a mudar isso. Inclusive, recrutar toda mulherada, gente. Vamos assistir, porque é isso que vai fazer com que as empresas queiram também apoiar. Sim. Fala. Um. 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 Obrigado.